Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolve seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolve seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela distraçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonado Parece que tá bem apaixonado Me viu e deu aquela distraçada Então prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Ela não tem culpa, eu sou um ex-apaixonado Eu sou um ex-apaixonado Quantas vezes em silêncio Desejei, eu sou um ex-apaixonado Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair, eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me matura Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me matura Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos copos suados Me rojo em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que modifere ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos copos suados de tantos desistos Me rojo em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que modifere ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu linho Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Eu não consigo esquecer Saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu linho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior Nada no mundo é maior Que a saudade E me deixou assim E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Já tentei Não sei se posso aguentar Não sei se posso aguentar Estou morrer Estou morrer Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Se alguém achar Meu amor por aí Diga a ela que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto Estou sofrendo Diga a ela o quanto Diga a ela o quanto Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Por você E eu chorei Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te amo Quem te ama Por você Por você Por você Amor E eu chorei Eu chorei Eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Por você Por você Amor Amor Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça, eu pego a falha e me alucina Me feitiçou esse A superior, é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito, a última bolacha A bala que matou, te olendo, faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim Já que você se acha O último biscoito, a última bolacha As bala que matou, te olendo, faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor, quero morrer Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça, eu pego a falha e me alucina Me feitiçou esse A superior, é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Eu vou ser o seu homem Assim, aponta pro meu peito e se atira em mim De amor, quero morrer De amor, quero morrer Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade É que eu não aguentei a saudade Eu vou ser o seu homem 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 Desliga a luz do telefone, amor Feche as sortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor É com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo e sonho Esse momento, meu amor Um apartamento decorado E fumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo e sonho Esse momento, meu amor Um apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Só você Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Orando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Alô meu amor Já passou o dia E a noite vem E estou sozinho Sem ninguém Caio na gotinha Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido Vazio Fechou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade Ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido O porquê de você ter sumido Eu posso te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade Ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Obrigado Equipe Diário Grava só Amigo Fica um pouco aqui comigo Estou muito, uma guarda Estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo Quem é o mais amei na vida Me abriu no coração Uma ferida Me abriu no coração Também O tempo vai ficar E cruzado Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo finge Me enganou Meu coração traído Está chorando E agora? Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou um dia Amor sem fim Também mentiu Me fez muita maldade A sua vida também foi mais um Nós temos muitas coisas em comum Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixá-los da saudade Amigo, vamos sair por aí Se divertir Se divertir e curtir coisas boas Devemos Já mesmo comemorar Já mesmo comemorar Pra que eu sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora Eu vou ouvir Você Sonorização Roberto Sol E eu mereço ser feliz também Você Grande amor E eu mereço ser feliz também Eu Enquanto Em Eu 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 Enquanto Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Foi olhando nos seus olhos que com esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos, olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Não me esconda, não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Tenho doendo Em que o sol Mas tô tentando Superar Seguir a minha vida Tô sofrendo Demais Tô preso A esse amor E não encontro Uma saída Entre copos E garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo Tava vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três com quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o mar tá fechando A garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três com quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o mar tá fechando A garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Estou tentando superar Seguir a minha vida Vou sofrimento superar Eu peso a esse amor E não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo Tava vontade de ligar Mas eu me arrependo Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três com quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o mar tá fechando A garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três com quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o mar tá fechando A garrafa cegando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Dói, dói Aí é quando dói Aí é quando dói Aí é quando dói Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, emploito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, emploito Que bate e desmonta Quando escuta a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meio ou outra Até nas coisas que eu olho Se eu vou descristar Mais do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo Perde o juízo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso